Às vezes as pessoas ficam dizendo, ah, a luta das mulheres não é a luta pelo desenvolvimento do Brasil. Não existe como ser, como a luta pelo desenvolvimento do Brasil, não ser a luta das mulheres pelo simples fato de que não existe como o Brasil se desenvolver se as mulheres, se os negros, não foram a parte mais do que o Brasil se desenvolver. Como é que a gente vai pensar no desenvolvimento da indústria, por exemplo, num dos sonhos, que é uma das bandeiras da nossa realidade, que é a ideia de que o Brasil pode ter a sua potência de desenvolvimento a partir da indústria 4.0 se de cada mil jovens só 22 vão para as áreas vinculadas à tecnologia e desses 22 só uma é mulher. Nunca vai existir um Brasil que se desenvolva e desenvolva a sua ciência e tecnologia se as meninas desde pequenas forem educadas e os foguetes e as brincadeiras de laboratório são coisas de menino.